O caso chamou a atenção de entidades defensoras e da Delegacia de Direitos Humanos, que já instaurou inquéritos sobre o assunto e notificou os donos da escola. A nova lei de inclusão social do deficiente físico garante que qualquer pessoa com deficiência física possa frequentar escola com pessoas sem deficiência. E esse aluno foi em estado obrigado a se retirar da escola, evidentemente por conveniência dos pais, em razão de uma discriminação velada por parte da escola particular a qual ele vinha e estava regularmente matriculado. Todos os casos são encaminhados aqui para a Delegacia Especializada. De janeiro para cá, só pelo Disque 100, foram 23 denúncias contra a dignidade da pessoa humana. Mas os crimes e os números são bem variados. Em 2015, até então, esses números aparecem com denúncias onde o abuso de autoridade e tortura lideram com os 56 casos no Piauí, seguido de condutas homofóbicas e injúria racial. As entidades confirmam destacando a existência dessas discriminações em vários locais da sociedade. Nós temos essa dificuldade de estar acessando os espaços públicos por causa dessa questão da discriminação que ainda é forte em relação às travestis transexuais. E causam evasão, acabam desistindo? Sim, a escola não absorve essas pessoas, elas não conseguem muitas vezes se qualificar para estar no mercado de trabalho formal, por causa do desrespeito à sua identidade de gênero. E se você não tem uma qualificação acadêmica, você também automaticamente não vai ter uma qualificação profissional. Nesse caso específico do garoto autista, a AMA, Associação dos Amigos dos Autistas, já perdeu as contas da quantidade de situações parecidas, tendo em vista as leis e adequações para acomodar. As instituições, profissionais, escolas, precisam, têm o dever de receber essas pessoas. E a AMA vê isso com muita tristeza, porque nessa época a gente poderia estar, a gente tem que tentar fazer uma reestruturação do ambiente escolar, do projeto político-pedagógico da escola, porque a criança, o jovem, o estudante com autismo, ele precisa de se fazer essa reestruturação.